O Azul Celeste da Tua Bandeira Simbolizando o Céu do Paraná O Branco a base Tua gente odeia Em outra terra sem igual não há O teu brazão faz com a tua história Na altidade da rama do café O surgir de uma grande lombrina No seio de um bom bom que tem muito a fé Lombrina, lombrina, lombrina A presença de cada coração A sua arte grande nascente E hoje é de despedir o tubarão Lombrina, lombrina, lombrina Nossa doce na vida e na emoção O que impacta o ideal de vitória Pois para nós vencerás sempre campeão Meu tubarão se lhe de tantas glórias És uma forçada do norte ao sul És uma brinca de japones de história Tua camisa branca e azul És um orgulho de uma cidade Que se formou na era do café Lombrina, lombrina O seio de um bom bom que tem muita fé Lombrina, lombrina, lombrina A presença de cada coração Lombrina, lombrina O seio de um bom bom que tem muita coisa Sua arte grande nascente E hoje é de despedir o tubarão Lombrina, lombrina, lombrina O seio de um bom bom que tem muita fé Lombrina, lombrina, lombrina Nossa torcida vive em cada emoção O que importa é o ideal de vitória Pois para nós vencerás sempre campeão Tchau, tchau.